Yuhuuu! Começa agora mais um Enigma da Minhoca! Preparado? Então lá vai! Em qual posição do pódio fica o segundo colocado? Alternativa A Alternativa B Ou alternativa C Tempo! A resposta certa é... Alternativa A E aí, acertou? Se não acertou não tem problema, porque o importante é participar! Até o próximo Enigma da Minhoca! Tchau, tchau!